Música Canal Vida Sertão Brasil Música Olha aí, desde a madrugada que chove aqui no açude do céu Olha aí Desde uma das madrugadas que chove aqui No açude do céu, do Quixadá Direto para David de Viana Augusto Lúcio no açude do céu Quixadá Uma boa chuva, a melhor chuva do mês de junho Boa chuva mesmo, pessoal Um bom dia para todos aí 15 de 6 de 2023 Olha aí, que garoa boa Uma boa chuva, olha Tô vendo agora em Quixadá Vinha boa Vinha boa Tô vendo agora em Quixadá 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 Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil